Música João Magalhães, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Daniela. Edna, Tássio Cruz já participaram hoje, continuam com a gente na bancada do Política do Dia. O nosso primeiro assunto é sobre o convite do MDB à deputada Bárbara do Firmino. Tássio já participou mais cedo, falou do convite do PT, deputado Fábio Novo, reforçando essa ideia que ele já tem defendido há algum tempo. E hoje, quem falou, quem abriu as portas do partido, foi o deputado João Madson do MDB. Acompanhe. A Bárbara é uma parlamentar muito competente, tem todos os requisitos, está muito bem também nas pesquisas e eu não vejo, pode acontecer sim, quem sabe, ela pode vir até para o MDB. A Bárbara tem uma história, o pai dela foi prefeito dessa cidade, fez muito por essa cidade, não vejo nada de mais importante, Fábio está certo, convidá-lo para fortalecer a sua pré-candidatura, se assim o PT o escolher na convenção, não vejo nada de mais. João Magalhães, o deputado respondeu já considerando que o MDB fica ali com a vaga de vice, você teve essa impressão também, João Magalhães? Inclusive, Eliezer, boa tarde para você, boa tarde a todos. O deputado João Magalhães tem se notabilizado em ter, de fato, um pensamento mais independente, do que diz respeito a outras figuras do MDB, principalmente do início deste ano para cá. O deputado João Magalhães tem, de fato, uma linha de pensamento bastante própria, porque a gente sabe que outros nomes do MDB defendem, no primeiro momento que o partido tivesse a candidatura própria, convidaram outros nomes, apresentaram outros nomes, como o do médico Paulo Márcio, para ser o nome do partido. João Magalhães discordou, no primeiro momento da história de Paulo Márcio, ser o nome do partido para uma chapa majoritária. E agora, inclusive, também dá como certo o MDB indicando um vice, ou pelo menos deixa muito claro a pretensão dele, João Magalhães, de que o MDB seja o partido a indicar a vice de Fábio Novo ou Franza Zé Silva, e, no caso, atua também, de certa forma, estrategicamente, para tentar desestabilizar o grupo do União Brasil, Progressistas e PSDB. Afinal de contas, Bárbara do Firmino é filiada ao Progressistas, ela mesmo já chegou a confessar que pode mudar de partido, mas aí seria, naquela estratégia para ela ser candidata pelo PSDB, à medida em que o outro grupo começa a insinuar, ou pelo menos a fazer esse tipo de comentário, de que ela seria bem-vinda, de que ela seria um bom nome para somar com esse grupo do Palácio de Karnak, certamente é uma tentativa aí de ampliar esses rumores de insatisfação da deputada, que ela negou ontem, né, inclusive para você, Aliesa, mas também uma estratégia política no sentido de tentar confundir na população de que lado, de fato, Bárbara do Firmino está. Todo mundo sabe que ela tem uma boa capacidade de diálogo com o Palácio de Karnak, não é novidade para ninguém, isso comenta-se desde as eleições do ano passado, a própria mãe da deputada Bárbara apareceu publicamente, né, em encontros, em eventos, ao lado do vice-governador Temístico Tocles Filho. Então, alimentar essa tese, de certa forma, beneficia, Fábio Novo beneficia, Franzé beneficia, a estratégia do Palácio de Karnak, à medida em que contribui ali para, de certa forma, causar uma instabilidade política no grupo comandado por Ciro Nogueira. Tácio, primeiro o PT abrindo as portas, agora o MDB. Seria, de fato, um recado contra o grupo do senador Ciro Nogueira? Ah, sem dúvida, né, Aliesa? A gente vinha falando mais cedo aqui sobre a pimenta, né, que Fábio Novo coloca nas fileiras aí desse bloco de oposição ao Karnak e à Prefeitura de Terezina, quando coloca essa situação. E é interessante porque o MDB já tem uma interlocutora muito importante nessa aproximação, que é a ex-deputada Lucie Soares, né, que é muito próxima de Temístocles, é, de certa forma, uma conselheira política de Bárbara. Então, o MDB tenta se manter próximo, né, dessa possibilidade. Eu, mantenho a opinião do destaque inicial, acho bem pouco provável que Bárbara saia do Progressistas, já que não existe viabilidade jurídica, né, dela sair do partido, mas o MDB busca se cacifar, né, mas não é unânime, aliás, a gente conversou com outros MDBistas que buscam ainda a manutenção de uma estratégia individual, de uma candidatura majoritária, ou seja, o MDB se coloca como alternativa para esse movimento de Fábio Novo, mas, como eu disse anteriormente, acho bem inviável, pouco provável, essa saída de Bárbara do Progressistas. Interessante esse ponto que o Tasso lembrou, Edna, porque se a deputada pensa, admite a possibilidade de sair do Progressista sem a janela para a deputada estadual, ela pode colocar em risco o próprio mandato, né, o próprio partido pode exigir o mandato para outro integrante do partido, ou seja, um primeiro suplente que está na fila para assumir, Edna. É, e por isso mesmo que o Tasso falou é bem coerente, porque será que ela arriscaria, né, fazer uma jogada política dessa? Acho que essas declarações de João Mattson tem mais esse efeito mesmo de tentar confundir ou de fazer com que a coisa vá por um outro rumo, que as pessoas, ou de persuadir as pessoas a pensar mais no seu objetivo, que é fazer parte desse momento, dessa chapa, de estar com o MDB em evidência e com o candidato a vice. E a gente tem visto uma movimentação muito grande realmente em torno do nome de Bárbara, colegas, e ela também acho que está sabendo fazer essa movimentação política, né? Está fazendo o passo, né? Exatamente, não creio que ela arriscaria, não, de ter o seu nome à frente aí como uma candidata que leva força, tem um nome e que pode sim ser uma indicação sem atravessar esse lado jurídico, né? Sem ter prejuízo político também. É, porque assim, uma migração... Por não, Tasso, por não. Como manda o bom jornalismo, todas as versões de um fato, a gente procurou a deputada Bárbara hoje na Assembleia, mas, segundo a assessoria, ela está em viagem e por isso não cumpriu a agenda lá no parlamento, não conseguimos falar com ela para ouvir, né? Isso, porque ela mesmo teria que confirmar ou não, ou dar até uma outra informação, né, Tasso, sobre o assunto. Com certeza. Tem uma foto aí que começou a circular ontem em grupos de WhatsApp, a gente, a essa daí, olha só, quem está aí na foto? Ao centro, o doutor Paulo Márcio, pré-candidato pelo MDB, a Prefeitura de Terezina, ao lado dele, o deputado federal Marcos Aurélio, o governador em exercício Temístico dos Filhos e, do outro lado, o senador Marcelo Castro. De mãos dadas. Bom, essa foto, ela provocou aí uma certa instabilidade, porque nós estamos vendo os principais dirigentes do MDB, né, o senador Marcelo Castro como presidente estadual do partido, o governador Temístico, não é o presidente municipal, mas é o vereador Zé Nito, alguém muito ligado a ele, é como se estivessem formalizando algo em torno do nome do doutor Paulo Márcio. E, nos bastidores, muitos embates começaram a acontecer a partir da publicação dessa foto. Sobre o assunto, nós ouvimos o deputado John Madson também, o deputado John Madson comentou se isso seria, de fato, a formalização, a decisão do MDB em torno do nome, né, de Paulo Márcio para disputar a Prefeitura de Terezina. Vamos ouvir o deputado John Madson. Você já sabe a minha opinião em relação ao Paulo Márcio, eu não vou aqui mais expressar a do Henrique Pires, então assim, o MDB não tomará uma decisão sozinha, é do partido. E os deputados estaduais do MDB terão uma força muito grande na escolha dessa decisão de Terezina. Então a bancada tem que ser ouvida antes dessa decisão? Não, ela totalmente vai ser ouvida, o Marcelo jamais faria isso. Eu estou tranquilo em relação a isso, é transparência, é democracia e ele não faria nada disso se não fosse discutindo com o partido. Então, João Magalhães, para o deputado John Madson, foi nada mais nada menos do que uma casualidade, não quer dizer apresentação de uma definição do partido. É verdade. É difícil a gente até entender como uma definição, porque como bem lembrou o João Madson, o MDB é um partido que historicamente, né, inclusive se reúne às segundas-feiras, você e o Tárcio sempre estão presentes lá no Diretório Municipal, nos encontros que normalmente ocorrem no início de cada semana, a cada 15 dias, para debater a política interna do partido. E a gente sabe que é natural, o MDB é um partido que tem vários, uma bancada muito grande de deputados estaduais, deputados federais, MDBistas foram eleitos pelo PSD, como é o caso de Marcos Aurélio, mas é um partido que tem como tradição ouvir as suas bases e as decisões serem definidas depois de muito diálogo. Então, o encontro lá em Brasília também pode ser colocado no âmbito administrativo. Afinal de contas, o doutor Paulo Márcio lidera, comanda o Hospital Universitário, que é, sem dúvida nenhuma, um local muito importante, um órgão muito importante e que deve ter acesso, obviamente, em Brasília, com o senador Marcelo Castro, com o próprio deputado federal Marcos Aurélio, na busca de recursos. Então, eu também vejo esse encontro muito mais claro com a agenda administrativa e uma agenda política no sentido de ter místicos, demonstrar força e confirmar aquilo que a gente já sabe, de que Paulo Márcio é o nome dele, para ser candidato pelo MDB a qualquer cargo majoritário, seja prefeito ou a vice. Por outro lado, uma decisão não saia, assim, de um encontro entre apenas ele e Marcelo Castro, lá em Brasília, porque a tradição no MDB, de fato, é discutir, principalmente pela bancada forte de deputados estaduais. A gente pode citar, por exemplo, não só João Márcio, mas tem Henrique Pires, que é um MDBista raiz, que sempre faz questão de ter a sua posição ali muito definida, num diretório municipal, se encontrar outros deputados também, como o deputado estadual coronel Carlos Augusto, tem Severo Olalho, tem o Pablo Santos, enfim. É, de fato, um encontro que fica mais nessa casa da simbologia e também na esfera administrativa. O deputado João Márcio, o João Magalhães, disse aí que não ia repetir a opinião dele em relação ao nome de Paulo Márcio, porque todo mundo já sabia. Então, João, para quem não sabe, qual é a opinião do deputado João Márcio em relação à pré-candidatura do doutor Paulo Márcio? João Márcio deixa bem claro que Paulo Márcio pode até ser filiado ao MDB, mas não é um MDBista raiz. E ele até sempre cita, Paulo Márcio não votou, por exemplo, no grupo de Rafael Fonteles, nas últimas eleições. Paulo Márcio votou para presidente da República em Jair Bolsonaro, nas eleições do ano passado. Então, por esses e por outros motivos, João Márcio sempre deixa claro que Paulo Márcio jamais deveria ser o nome do partido para representar a sigla numa eleição, por não ser alguém que seja filiado ao partido e que sempre procurou, de fato, defender as decisões tomadas pela sigla. É como, Elieze, se Paulo Márcio tivesse chegado agora e já quer sentar na janela, né, João? Exatamente. Ele não chegou agora porque ele já é filiado há vários anos, mas, de fato, ele nunca teve uma identidade política. A gente nunca ligou, né? Nunca foi um militante. A gente nunca ligou a imagem de Paulo Márcio ao MDB. E é, mas só pelo tom aí, se me permitem, só pelo tom aí que nós vimos o João Márcio falar, né, já dá para a gente perceber qual é a opinião, qual é a avaliação que ele faz em relação ao nome de Paulo Márcio também, né, não só com tudo que vocês falaram, mas da forma contundente que ele falou já deu para a gente perceber. Verdade. Olha, nós vamos ouvir agora o deputado estadual Francisco Lima, do PT, sobre essa aproximação com a deputada Bárbara do Firmino. Vamos ouvir. Enquanto não tem definido as candidaturas, tudo é possível, né, na alinhamento. A gente tem uma relação boa com a deputada. Tivemos no passado com o ex-deputado e ex-prefeito Firmino. Então, é possível. A eleição é uma arte de agregar, de somar. Então, como já disseram no passado, só existem duas operações matemáticas na política, que é somar e multiplicar. Então, tudo é possível, gente, na base do entendimento. Edna, um tom agregador utilizado aí na resposta do deputado Francisco Lima. Se for para vir, que venha. É político. Como na própria fala do deputado Lima, ele já diz tudo. Que na política acontece de tudo mesmo. E de forma que a gente tem que saber a hora de falar, como falar. E eu acho que ele fez aquele papel, né? Ele teve que ser mesmo pacificador. Ou se não pacificador, pelo menos cuidadoso, né? Então, se vier, vai somar, né? E se não vier, porque é da política mesmo, porque não tinha que vir. É a estratégia do momento. Acho que todo mundo, Eliezer e colegas, que eu tenho a chance de conversar nos bastidores sobre esse assunto e sobre o nome, porque a gente sabe que há uma grande diferença de histórica e de ideais políticos, tem cuidado ao falar. Porque pode acontecer, né? Qualquer nome, não só o dela, mas qualquer nome pode vir para agregar. João, será que todo PT aceitaria com a mesma passividade uma possível aproximação com Bárbara do Firmino? Olha, Eliezer, poderia até aceitar, mas a gente sabe que embates internos também iriam existir neste sentido. Afinal de contas, vou utilizar uma expressão que o Tárcio utilizou agora há pouco. É alguém que nunca militou ao lado desse grupo. Então, já vai chegar agora e sentar na janela, ocupando um cargo importante, como de vice, numa possibilidade que é única, né? Pela primeira vez, o PT, de fato, chega a concorrer à Prefeitura de Teresina com chances reais de vitória. Então, isso, com certeza, também deixaria uma ala bastante intrigada. Mas, também, na realidade, eu sempre coloco essa possibilidade de Bárbara do Firmino se aliar ao grupo do Palácio de Karnak, seja a Fabnovo, a Franzé, enfim, ao Partido dos Trabalhadores, como uma possibilidade muito remota. E que beneficia exatamente o PT, porque ajuda, de certa forma, a confundir o eleitorado sobre qual realmente é o posicionamento de Bárbara do Firmino. E, de certa forma, de causar ali estremecimentos no grupo comandado por Ciro Nogueira. Porque, na prática mesmo, eu não vou chamar de impossível, mas é muito difícil a gente imaginar que possa se concretizar uma aliança neste sentido. Realmente, é algo que vai trazer muitos debates ainda. Agradecer a presença de vocês, João Magalhães, Edna Maciel, Tassio Cruz. Agradecer a companhia do público, a sua valorosa audiência. Amanhã, a partir das 6 horas da manhã na FM, o dia tem comando geral. Das 6 às 7, na rádio, FM 92,7. Das 7 da manhã às 8 e 15, transmissão também pela O Dia TV. A programação jornalística da FM no dia prossegue às 11h40 da manhã com o jornal O Dia no ar. E o jornal O Dia News volta amanhã, à 1 da tarde. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima oportunidade.